e o barba em que foi abandonado durante o evento e na saída dele ele achou que fosse passar batido Jones e ele receberam diversas vaias e passaram uma das vergonhas mais acachapantes de toda a história outra situação que você vai ver é que um grande jornalista entregou provas em desfavor do barba que pode derrubá-lo juntamente com alguns jogados rapaz envolvendo até os Estados Unidos hein e uma situação é que o Mauro Cid tá ele faz um áudio dele e mais ou menos um minuto e pouco dizendo coisas inéditas que você vai ficar chocado você vai ver tudo isso é muito mais antes eu sou Léo Milão fala aqui do Rio de Janeiro eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo pessoal vamos dar início ao nosso conteúdo eu só te peço duas coisas deixa seu like se inscreva no nosso canal dia de hoje comemora o aniversário do nosso capitão se você apoia ele assim como eu pessoal comenta parabéns capitão outra situação você continua apoiando nosso capitão independente de qualquer coisa se sim digital 22 vamos dar início aqui nosso conteúdo vou te mostrar primeiro ele sendo abandonado abandonado no evento olha aí ó que vergonha ele falando e o pessoal indo embora nem o pessoal da patota dele gostou o pior foi quando ele saiu junto com a gente sendo vaiado olha aí o pessoal embora ninguém aguenta mais esse cara ninguém aguenta mais ele a e aí os estudantes vieram a público dizer porque que foram embora daquele local olha aí é greve porque é grave as aulas começaram ontem e a reitoria não garantiu nenhuma forma de alimentação para os estudantes a greve dos servidores do Cinturve estava declarada desde o dia 11 de março até ontem a reitoria podia arrumar meios para resolver a situação dos estudantes sem que colocasse uma relação de oposição com os trabalhadores e aqui que essa greve dos servidores influencia na nossa vida a nossa universidade está com 7 milhões em orçamento a menos e temos 8 milhões bloqueados de verbos finais que dá bloqueados pelo PAIN Universidade Federal existência estudantil então todo esse bloqueio e sem uma recomposição orçamentária a nossa universidade corre risco de fechar e os mais afetados somos nós que estamos em bolso sem passe livre sem alimentação e sem direito de poder entrar e permanecer na universidade e como a companheira falou estamos com depravagem de orçamento e nada garante de que nega dois três cinco meses ou um ano a UF não pare não abra mais e por isso próxima terça-feira dia 26 no bloco P às 6 horas iremos construir a Assembleia Estudantil chame seus centros acadêmicos se mobilizem para tal vamos debater e pautar as lutas estudantis e a greve na UF é estudante junto e na saída do evento painho para Lula 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 para ele e o Alckmin aí o picolé de chuchu vara para lá Olha o paiinho, olha o paiinho, olha o paiinho. Para Lula! Para! Para! Para de derrubar a golinha. Para Lula! Para! Meu pai. Meu pai. O momento aí, fora, fora barbudo. Para Lula! Para! Este é esse diário. Para Lula! Para Lula! Para! 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 Para Lula! Para Lula! Tem sempre pessoal que vai puxar o saco dele e outros que vão falar a verdade, né? Olha o tal jornalista que entregou as provas. É o Lacombe, hein? Quem gosta do Lacombe comenta, eu gosto do Lacombe. Mal explicada nessa cobertura que a maior parte da imprensa fez nas conversas entre Brasil e Estados Unidos sobre o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos. Eu achei estranho quando li as matérias. Quase todas davam a entender que os americanos vieram ao Brasil para falar sobre a extradição do Alan. As manchetes foram bem parecidas com essa aí do jornal de Brasília. Estados Unidos nega a extradição de Alan dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula. Seria bem estranho os americanos deslocarem uma equipe até aqui para discutir a extradição de alguém que, pelas leis dos Estados Unidos... A casa caiu, Barbudo. A casa caiu. ...pelas leis do Brasil, não cometeu nenhum crime. Os americanos vieram, na verdade, à Brasília para tratar do pedido que fizeram em abril do ano passado de extradição do espião russo... Pois é, mas falaram que era outra coisa. Agora, olha o áudio do Cid. Olha o áudio do Cid. Olha aí, ó. Olha o áudio dele aí. O pessoal fala que ele traiu o capitão. Olha aí, ó. É, rapaz. ...gossificação de vacina, vai ser iniciado por essa situação criminosa e mais um termo lá. Só essa brincadeira, eles estão 30 anos para você. Eu vou dizer, entendeu? O que eu senti? Eles já estão com a narrativa pronta deles. Quem acha que ele está com a narrativa de dia 22? Eles já estão. ...fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele soca quando ele quiser, quando ele quiser. Com o Ministério Público, sem o Ministério Público. Com a acusação, sem a acusação. ...quando eu falei daquele encontro do... Olha só, hein. ...o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Pois é, né, pessoal? Pois é, né, pessoal? E você acha que acabou? Não acabou. Tem mais coisa que eu vou trazer aqui para você. Eu não posso deixar de dar esse recado. Pessoal, olha só. Eu ativei o grupo de membros aqui no canal, tá? Quais são as vantagens de você tornar-se membro no canal? Você paga apenas R$ 7,99 por mês. Pelo amor de Deus. R$ 7,99 por mês, meu amigo. Quais são os benefícios? Lives diária aqui no canal. Aliás, pelo menos três vezes por semana eu vou estar fazendo live. Você vai estar em um grupo conversando comigo e os demais membros. Outro benefício também é que você pode me pedir um vídeo, um áudio que eu possa mandar para alguém da sua família, citando nomes, mandando abraço, enfim. E se você tiver sugestão de mais benefícios para membros, deixa aqui abaixo. Eu lhe convido a tornar-se membro. Como é que você faz? Você vem aqui no meu canal, tá? Você clica aqui, ó. Seja membro. Clicou em seja membro aqui no azul. Você segue todo o trâmite ou você vai no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Vamos continuar aqui que tem bastante coisa que eu separei para todos vocês. Vamos lá. Olha só. Reprovação do Barbudo vai a 33%. Empata com aprovação. Agora D35 mostra a data folha. A gente sabe que o data folha... O problema está aí. Derrete o barba. O barba está derretendo. Aparecendo o meu no Rio de Janeiro aqui. Um calor absurdo. O barbudo avalia proibir carros. A gasolina e diesel. Coisa boa demais. Ele quer só entubar no povo. Cada vez mais. Metrópole. Rui Costa. Abre aspas. Passagem aérea a 200 reais. Não resolverá alto custo do setor. Prometer o picante de ar abóbora. Prometer avião, tu vai de jegue. Tu vai de jegue, amigo. Vai de jegue. Olha o barbudo. Muitas vezes é a necessidade que corta o orçamento. Rapaz, olha aí. Focos de queimada na Amazônia tem alta de 49% em março de 24%. Rapaz, muita coisa que eu trouxe aqui pra você. Olha aí. O barbudo falando sobre o preço da gasolina. Você que abastece na gasolina. Olha aí. Isso aqui é na época do capitão, tá? Eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo dito quando nós somos autossuficientes. Aí aqui já é, né? Essas matérias aqui já são no governo do Painho. O barbudo decide retomar atributos federais sobre gasolina e etanol. O governo anuncia a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis. Gasolina terá alíquota maior. Não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. Tem que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Quem ensinou ele a mentir assim? Olha aí. Mentira. Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira, ela voa. A verdade... A verdade é a gatinha. Quem ensinou pra mentir? Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira. Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira. Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira, ela... O cara não colocou a culpa na mãe. É brincadeira uma coisa dessa, né? E ela tem um recado aqui pra você, olha aí. E aí, rapaziadinha, que do aniversário do Bolsonaro eu vim comemorar. Trouxe até gente pra participar lá, Cacau, hoje tu sai, né? Tá com vergonha de novo, Cacau? Não. Ó, e já que o Lula não me deu dinheiro pra comer a picanha, por que não tem picanha? Curra de galinha de novo, caralho! Essa linguiça aqui pode botar no Lula empurrada, caralho! E só estamos passando pra dar parabéns pro Bolsonaro mesmo, porque não tem nada pra fazer, entendeu? E é isso aí mesmo. Ó, Lula ladrão! Ó, polícia! Ó, polícia, prende o Lula, caralho! E pra não perder o costume! Show de bola, né, pessoal? Show de bola, muito bem-humorada. E um deputado estadual chamou o Barbudo de presidengue aí, ó. Eu quero dizer que a cara da dengue no Brasil tem um rosto. Vou mostrar aos pernambucanos e o Brasil o presidengue. Tá aqui, ó, a cara da dengue no Brasil, pra todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara, a cara do presidente Lula, que tá, sim, promovendo, abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha que, em pleno século XXI, mate mais de 20 prefeitos por dia e vai chegar a 2 milhões de contaminados no Brasil. É isso que eu tinha pra essa manhã, senhor presidente. Presidengue me quebrou. Muito bom, rapaz. Qual o nome do deputado aí? Deputado Coronel Alberto Feitosa. Mande um abraço aí pra ele aí, pessoal. Muito bom, né, cara? Muito bom. Tem mais coisa aqui pra eu mostrar? Olha, são 12 minutos já, né? Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui que eu posso mostrar mais pra vocês aqui bem rápido. Bem rápido pra gente finalizar. Bem rápido aqui, ó. O Dixon. Um dos primeiros vídeos do Dixon que eu gosto muito. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Mas eu disse... Costela tinha picanha, né? Que eu gosto de pindog. Coisa que deu errado, né? Eu fui ali no açougue comprar picanha, né? Que eu gosto de picanha. Aí tinha picanha, tinha alcatra, tinha costela, tinha maminha. Mas eu disse, não. Vou também levar uma bandeja de ovo pra fazer uma farofa. Rapaz, tu não sabe. Já fui em quatro mercadinhos e não tem ovo. Nessa terça-feira de carnaval. Fui. Isso aqui foi do ano passado, tá? Aliás. É, foi do ano passado. Quatro mercadinhos. E não tem ovo em canto nenhum, não. Picanha tem. Mas ovo não tem, não. Será que o aumento do salário só dá pra comprar a bandeja de ovo mesmo? Dá não, porque a bandeja aqui é 20. O aumento foi 18. Faz o L. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado. Você que chegou até aqui. Você é claro que assistiu o vídeo todo. Comenta. Eu assisti o vídeo todo. Valeu.